Distribuição Califórnia Filmes Distribuição Califórnia Filmes Distribuição Califórnia Filmes Distribuição Califórnia Filmes A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ele está aqui! Por favor, socorro! Me ajude! Tekken 2 – A Vingança de Kazuya Através dos séculos, a humanidade sempre esteve dividida entre os ricos e os pobres, os fortes e os fracos, os predadores e as presas. O mundo como nós o conhecemos hoje não mudou muito. Tekken City, onde podemos sentir orgulho, o símbolo vitorioso da humanidade e prova de nosso poder, aqueles que são fracos foram banidos para além dos muros de Tekken City. Muitos deles se estabeleceram em bairros pobres, construindo seus próprios abrigos que eles chamam de lar. Acorda para cuspir. A soneca foi boa? Você. Ele é um anjo? Você é um anjo? Quem é você, afinal? Nós aprendemos a acolher estranhos. Porque nunca se sabe quando eles são anjos disfarçados. Eu não estou certo. Então nos diga. Você é um anjo? Eles me chamam de ministro. Essas pessoas gostam de confessar coisas para mim. Está vendo toda essa gente? Todos esses pecadores? Eles trabalham para mim. E você também vai. Mas não mesmo. Eu sei que vai. Com o suor do teu rosto, trabalharás até que ao pó tudo retornes. Você é louco. No fim dos dias, muitos serão excluídos do livro da vida. Os primeiros a serem consumidos pelo fogo e pelo enxofre serão os covardes. Me diga. Você é um covarde. Me solta e você vai descobrir. Está vendo esse dispositivo aqui, hã? Nós colocamos uma pequenina bomba dentro de você. Vem aqui. E se eu apertar este botão? O que você fez comigo? Você viu, não viu? Aí você ganha uma passagem só de ida para ver nosso Pai Celestial. Percebe? Você não tem fé. Muito bem. Então eu vou fazer uma demonstração. Veja aquele homem ali. Aquele. Eu tive alguns problemas com ele. É a minha própria receitinha. Desde que você faça o que eu mandar, vai ficar bem. Por que eu? Quem sou eu? Você esqueceu seu nome. Amnésia? Talvez uma pancada na cabeça. Muito bem. Se você não sabe seu nome, eu acho que teremos que lhe dar um nome. Em que letra do alfabeto nós estamos? Acho que estamos no H. É J. É K. K. Excelente. Você será K. O que você quer de mim? Você vai descobrir muito em breve. Marquem ele. Olhe para mim. Não se mexa. Não se mexa. Despertem e levantem, companheiros, crentes e devônios. Sou eu, o ministro e líder do seu distrito. O amanhecer de um novo dia chegou e devemos continuar a nos defender contra os pecadores do mundo exterior. Nossos inimigos não devem lhe ensinar ou teremos que enfrentar o extermínio de nosso distrito. Temos que nos esforçar e nos proteger uns aos outros. Temos que treinar com seriedade e sermos assassinos para defender o mundo. Não fui eu, o ônibus, que lhes prometeu segurança. Não fui eu, o ônibus, que colocou o teto sobre suas cabeças, que os alimentou e cuidou de vocês. Nós somos a mão de Deus. Incomitível. Implacável. Implacável. Incomitível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amigos, meus guerreiros, meus pecadores, meus filhos. A paz tem um preço e por esse privilégio, vocês a aprenderão a matar, de modo a abolir a violência dos pecadores. Praticada em nome de sua ganância e lucro. Daqueles que estão lá fora. Não descansaremos até que a justiça seja feita, acreditem. Olá, bonitão. Chegará o momento de mudar este mundo. E nós faremos isso. Eu acredito em vocês, meus escolhidos, meus filhos, meus guerreiros. Boa sorte. 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 Agora, acabe com eles. Eu não sou o assassino. Como sabem disso? Você precisa aprender como as coisas funcionam. Aqui, se você comete erros, você morre. Assim como na vida real, nas ruas. Está entendendo? Agora vamos. Agora vamos. A dor não é nada. 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 Não é nada. A dor não é nada. Não deixe que suas emoções interfiram, seu coração não é nada, a dor não é nada. Você me desonrou, me desonrou. Vamos nessa. Não gosto de armas. Tá, mas a gente precisa saber se você pode atirar ou não. Não gosto de armas. Então, onde é que você aprendeu a atirar assim? Eu não me lembro. É, às vezes é melhor esquecer o passado. Isso ajuda. Tchau! 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 Jovem! 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 Você com certeza já fez isso antes. Jovem! Você não é muito falador, não? Não se pode falar muito quando não se lembra de nada, não? Quem é ela? Essa é a Rona Anders. O pai dela foi assassinado. Ensinou as duas meninas tudo o que sabia. São duas? O que dizem é que a irmã vendeu Rona para o ministro. Uma família e tanto. Você não se lembra da sua, não? Eu nunca vou esquecer a minha. Meu filho fez isso com ele. Na mesma noite, ele matou a minha esposa. Ele teve de se esconder por três anos. Mas eu o encontrei aqui. Era um desses caras. E o que aconteceu com ele? É o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Eu não vou te incomodar mais. Não, tudo bem. Obrigado. Pelo quê? Obrigado. Não, não. Aí, você. É o próximo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Jogo da morte. Se você ganha, tira a vida dele. Você tem a opção. Liquide seu adversário ou mate outro em seu lugar. Vamos, Matthew. Eu deixo você livre. Não. Deixe o zelador livre. Ele está pronto. Ele está pronto. A dor. Emoções. Deixe. Não deixe suas emoções ficarem no seu caminho. Ei. Oi. E aí? Obrigado. Obrigado. Você vai ficar bem? Meu lugar é aqui. Eu vou ficar bem. Rona é boa pessoa. Rona é boa pessoa. Talvez uma das melhores daqui. Agora descanse um pouco. Tem que partir amanhã cedo. O quê? Não. Não. Não vamos fazer isso. Eu disse não. Eu disse não. Escuta. Eu estou falando com você do lugar que meu pai construiu. É. Infelizmente, gente ruim tirou ele dos negócios. Mas este lugar já alimentou muitas famílias. Muitas crianças. Crianças eram muito importantes para o meu pai. Não. As crianças não. Eu disse não. Mesmo que você dobre o valor. Não matamos crianças. Mas se você triplicar, poderemos fazer negócio. Não. Não matamos crianças. Não matou crianças. Mas, nunca. Segundo, eu disse não quero. Eu disse não sou a quem trabalhar. Fira. Não? Não. Tai. Eu disse não. Não era assim. Por que está fazendo tudo isso? Todo mundo tem sua razão. Qual é a sua? Cara, há muito tempo, mais de um bilhão de pessoas acreditavam em Allah. Mais de dois bilhões em Jesus Cristo. E alguns em cientologia. Eu não faço ideia do que você está falando. Tudo bem, pode me odiar. Mas agradeço por estarmos do mesmo lado. Este lugar pertence aos olhos de dragão. E ele está bem ali tomando seu chá. Eu tenho que entrar lá e matar ele? Não, eu só te trouxe aqui para te apresentar para ele. Além dele mexer com assassinatos e drogas, seu hobby favorito são garotas. E pelo que a gente sabe, as mais velhas têm oito anos. Se tocarem no zelador, eu mato todos vocês. E aí? E aí? E aí? O que é isso? Espera aqui. Você é o K? Vem comigo. Essa é a área comum. Você divide com os outros inquilinos. Não pode beber álcool e nem cozinhar comida fedorenta. A gente tem internet. E esse é o seu vizinho. Você se acostuma com o barulho. Busca de hotéis. Você se lembra da minha voz? Você me desrespeitou. Você jamais será verdadeira de mim. Seu coração será fraco. Eu vou te ver. Tchau, tchau. 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 Você foi muito legal comigo. Não vou mais te incomodar. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado. 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 Fraco, fraco! Redo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?